Música Cartão de crédito, boletos, cheque especial, crédito consignado. Mais de 77% das famílias brasileiras acumulam dívidas como essas. Uma situação tão séria que tem impacto social para milhares de cidadãos e para todo o sistema financeiro. E foi para debater esse cenário que o Superior Tribunal de Justiça reuniu em um evento juristas, magistrados, advogados e especialistas. Na cerimônia de abertura, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, destacou a importância de discutir o assunto. Que esse evento tenha um interesse que transcende a figura dos profissionais de direito, dos juristas, dos magistrados, advogados, para atingir na ponta a própria sociedade brasileira que padece desse mal social. Durante o seminário, painéis discutiram o tratamento do superendividamento dos consumidores com base na Lei 14.181, que entrou em vigor em 2021. Para o ministro Marco Busi, coordenador-geral do evento, o debate contribui para uniformizar a aplicação desta lei, além de conscientizar sobre a necessidade de ter um sistema saudável de oferecimento de crédito, com respeito ao princípio do mínimo existencial dos consumidores. Nós estamos preocupados com o sistema de consumo. O sistema de consumo abrange tanto quem produz, o industrial, o empresário, quanto quem consome. Esse é o sistema de consumo. O próprio sistema se inviabiliza. O ministro do STJ, Herman Benjamin, que participou de forma online do seminário, destacou o aumento do endividamento com o crescimento do comércio eletrônico e a necessidade de prevenção desta situação como forma de evitar a exclusão social do consumidor. O fornecedor tem o dever de prevenir o superendividamento. E nós sabemos que, na periferia do mercado, existem muitas ações de fornecedores que, em vez de prevenirem o superendividamento, quase que levam a forca para o consumidor já superendividado. O evento foi idealizado pelo grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça que tem discutido, entre outras coisas, formas de facilitar o trâmite dos processos de tratamento dos consumidores superendividados e a divulgação das alterações do Código de Defesa do Consumidor que tratam deste tema. A coordenadora científica do seminário, doutora Cláudia Lima Marques, destacou a necessidade de divulgação das novidades da lei sobre o assunto para evitar esse drama vivido por diversas famílias em todo o país. É tão importante que o CNJ e o STJ estejam preocupados em bem informar essas pessoas que vão fazer o antídoto, chama tratamento do superendividamento, porque é realmente tratamento como se fosse uma doença. E esse antídoto é a cooperação, é a negociação, é o sentar junto, é evitar essa ruína pessoal do consumidor, essa lei procura combater a exclusão social, o nome sujo, aquela pessoa que não está mais na sociedade de consumo de forma ativa.